olá e seja muito bem vindo sou o ar aqui galera também sem voz mais vamos continuar com a nossa campanha de heart of iron 4 aqui jogando a nova delice lá resistance lembrando galera aqui nossa agente de espiões está funcionando estou criando aqui algumas uma rede de espiões aqui né e eu quero eu quero eu pretendo tá explorar um pouquinho mais o que que se dá para fazer com as redes espiões aqui tá até onde eu tava olhando eu achei quando a primeira vez que eu vi que quando eu escolhi alguma das habilidades para ser evoluída eu tinha que escolher somente uma tem que evoluindo da esquerda para a direita isso não é verdade galera eu consigo escolher essa aqui por exemplo se eu quiser tá então tem isso eu não quero exatamente guerra psicológica eu sinceramente não sei o que eu tava fazendo eu acho que eu mudei ali sem querer iris o ariris departamento de aeronáutica não pretendo departamento de exército é bem interessante para ter mais inteligência militar até onde eu entendo isso aqui me dá uma sabedoria né eu começo a descobrir o que os exércitos inimigos que existem onde eles estão espalhados então isso dá um boost ele não coloca o momento em cheiramento mas ele coloca como em criptografia coisas desse tipo enfim não é criptografia é um bônus que ele dá nos momentos de ataque tá inteligência militar tá servindo para isso a inteligência civil serve muito para você pegar tecnologia ter boost de tecnologia pesquisar tecnologia mais rápido coisas desse tipo tá e uma das coisas que eu acho bem interessante que de repente nós deveríamos pegar são as pilas de suicídio porque quando um dos nossos agentes forem pegos eles têm chance de ao invés de serem pegos eles suicidarem para eles não serem pegos basicamente isso porque quando a gente é pego você pode você perde sua rede você compartilha informações enfim tem um monte de coisas ruins que acontecem né e no geral você não quer que isso aconteça explosivos plásticos que que isso faz sabotagem planejada efe de operação impulsionar resistência isso que é interessante que é bem interessante na verdade isso que impulsiona a resistência a inteligência obtida infiltrados risco de roubo de projetos então com essa inteligência que por exemplo é uma das operações que eu posso fazer eu consigo pegar projetos né eu consigo avançar minha tecnologia mais rapidamente usando a tecnologia de quem estou espionando temos rádios portátil da eficiência de ataque coordenado ataque coordenado é uma coisa que você tem que estar em facção para que isso aqui funcione tá e até onde eu entendo as comunicações viram grandes demais para serem úteis em operações secretas mas ao construir versões compactas tecnologias esparce objetos domésticos convencionais como martelos nossos agentes poderão se comunicar a qualquer hora em um dia sem levantar suspeito então é exatamente isso quando você está numa facção você pode reunir todos os agentes daquela facção de diferentes nações para tentar espionar alguém tá uma coisa que dá para se fazer sendo aliado agora por exemplo é espionar e utilizar isso que é muito bem bem legal é bem legal e mais eficiente de roubo de projeto na verdade eu nem vou cumprir o suicídio eu vou com explosivos plásticos para impulsionar resistência acho que isso aqui é extremamente overpower tá galera eu realmente acho que isso aqui é extremamente overpower se bem que isso aqui também é bem legal né poder de descifração e tal isso é isso galera eu quero os dois na verdade vamos eu não posso pegar o nível 2 isso aqui por quê não cancela isso aqui não quero isso aqui tem 25 dias ainda que é o tempo normal certo eu acho que é eu acho que é aumentado de elogia e propaganda não eu quero grupo de receptação 25 dias perfeito ok ok a gente tá perto do dia de atacar aqui né ah na verdade não porque eu tinha na cabeça que a gente já ia atacar aqui galera ops 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 não era bem isso ah uma coisa que eu quero fazer aqui antes luz tá no episódio anterior nós não paramos no ponto de fazer antes mas eu peguei e de deployment mais algumas unidades por isso nós estamos conseguindo fazer antes luz agora tá galera eu tô com 800k de mental é um um power decente ainda estou quem a essas notas estão renovando automático muito obrigado para quem deixou nos comentários e comentou isso para mim tá eu sinceramente não sabia que isso aqui era renovado automaticamente mais então muito obrigado mesmo para quem deixou no comentário eu fiquei brigando um pouquinho no primeiro episódio né como é que eu vou fazer isso me vestir aqui um pouquinho nesse cara também para ver se a Holanda fica sendo nossa amiguinha a outra coisa que eu quero fazer aqui na verdade aqui eu ainda não tenho um ponto suficiente é fogo superior perfeito eu vou continuar descendo nessa doutrina seria espetacular utilizar esses 100 pontos aqui mas eles morrem isso eu contratei espaço para gente sempre de agência não não contratei o cara né eu preferi pegar esse cara para pegar mais uma mas uma gente tudo mais ok no geral galera como eu tinha dito para vocês lá no primeiro episódio eu pegaria o teórico militar tá para que a gente consiga pesquisar as doutrinas mais rápido como você sabe doutrinas é a principal coisa desse jogo é muito forte uma maneira de você deixar seu exército mais forte sem precisar gastar fábricas né então só de ser assim isso já é extremamente forte eu tô treinando aqui um pouquinho mais para ter experiência de exército mas não necessariamente eu precisaria isso aqui já foi né piloto suicídio seria interessante pelo suicídio seria bem interessante para falar a verdade técnica de interrogação serve principalmente para quando você captura a outros agentes agentes que estão tentando espionar para você tentar tirar a informação dele né aí você pode dar busca de projeto e enfim diversas coisas desse tipo roubo de projeto não é necessariamente que eu quero eu acho que você não possui forma de serviço suficiente para melhorar sua agência e o no porque uai como assim eu não tenho fábrica civil suficiente e onde estão minhas outras fábricas em teoria eu tenho que ter pera eu fiz alguma coisa que eu não estou entendendo eu tento ter uma fábrica as vinte e seis estão sendo usadas para produzir bem de consumo porque porque 26 fábricas estão sendo usadas para bem de consumo isso não faz sentido eu não tô importando eu não eu não deveria estar importando tanta coisa assim eu ajustar isso aqui isso aqui é uma fábrica menos será que menos pessoas passaram a comprar menos itens de mim talvez talvez então tô pegando tungstênio tô pegando um pouquinho de borracha é isso então não é no comércio por conta disso pera aconteceu alguma coisa eu não sei o que ela é sinceramente falando o recrutamento na europa para conseguir recrutar agentes aconteceu a prova é isso aqui o que eu gasto poder político só e sinceramente não sei será que tem a ver com as notas mifos o que fábrica de bem de consumo 20 por cento tá bom isso aqui isso aqui explica então eu só tenho cinco fábricas eu nem vou usar elas nas agências porque eu quero continuar construindo coisas mas não valha não 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 a jogatinha normal faria isso mas como nós não estamos vamos investir aqui então galera eu posso pegar a escola de cifra mais um nível na criptografia isso é bem bom e as pílulas de suicídio vou colocar pílulas de suicídio eu sei que isso vai travar toda a minha produção aqui tá mas mas tá ok tá ok tudo pelo pelo bem maior é antes está quase saindo para que a gente pegar essas fábricas que da alça também isso que vai ajudar bastante oi galera o o a bim aqui para você saber quantas fábricas e tudo mais que que o o seu inimigo tem ela não não existe mais aparentemente sem espionagem você não consegue fazer isso de inteligência não ela só mudou para cá a não ok 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 eu tinha visto isso eu tava achando bem bem estranho tá agora quanto maior o seu nível de inteligência sobre uma nação mais informação mais acurácia de informação você tem tá assim como é na criptografia de criptografia etc 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 agora como o sistema está mais profundo então você tem que ter isso aqui então se eu tenho um conhecimento civil deles eu vou saber mais ou menos quantas fábricas e e toda a parte civil que ele tem né se eu tenho mais informação militar eu vou ter uma acurácia melhor de quantas divisões e e outras coisas que eles têm tá então tem isso galera vamos olhar na polônia se tem uma diferença na polônia minha acurácia tá um pouquinho maior provavelmente deixa eu ver na rede de inteligência eu tenho vinte por cento lá tá tem mais vinte por cento causa da minha rede de inteligência então isso tá me dando vinte por cento a mais eu consigo ver um pouquinho a mais fora que esse cara tem foco de exportação então dá vinte por cento também e ela nação não alinhada e não alinhada também dá mais vinte por cento tá se não me engano os democratas eles dão até mais porcentagem não é isso democrático 20 também ok então não alinhados democráticos 20 vamos dar uma olhada aqui nesses caras mais fascista da quinze e comunista da quanto eles deveria ser até menos 10 por cento tá funcionando conforme o esperado aqui agora agora sim vamos contratar o teu eu tinha que pegar o cara para gerar mais pontos na verdade o o laborioso silencioso aqui tá para gerar mais pontos de poder político esse cara aqui seria bem interessante para gente principalmente agora que ponto de poder política é uma coisa extremamente útil para pegar ele eu adoraria ter pego esse cara não cadê teórico o marisita e cadê teórico de screen é você a velocidade de pesquisa do trinta e resta é você não tá eu deveria ter pego esse cara aqui no blitzkrieg mas é o que vai conseguir eu seria interessante ter um pouco mais de informação sobre suas divisões também que 29 53 não me ajuda muito não me ajuda muito e sinceramente até onde eu entendo diferente pelo suicídio para que eu tenho uma curácia melhor na minha inteligência eu preciso melhorar por exemplo a o meu departamento de exército aqui no departamento de exército ter 25 por cento mais de inteligência militar eu vou gastar mais dez pontos está ok eu não quero desmanchar o eixo ânculo está quase acontecendo eu tenho eu posso recrutar mais um agente por algum motivo ganha uma gente vamos ver eu ter um soldado seria interessante a eficiência da captura de cifra captura de cifra a fator de chance de detecção de seus próprios agentes 10 por cento a menos 10 a menos é muita coisa negou se esse doutor se é durão que essa vida o que menos uma opção de instalação de formação de agentes inimigos acho que vou pegar esse cara aqui vamos recrutar um soldado ele não está fazendo nada exatamente poderia colocar pressão política controlar o comércio e erradicar resistência e filtra movimento da resistência em território aliado para romper e dissolvê-lo exatamente isso que eu quero propaganda de instabilidade e tudo mais não também não é o que eu quero aumentar a ideologia também não é o que eu quero enquanto inteligência é interessante manter ele talvez construir mais rede talvez o rei silenciosa eu acho que não consegui mais rede e eu vou conseguir aqui atrás acho eu não posso colocar ali sério é só só nesses dois lugares e eu não posso colocar aqui atrás na rede aparentemente bom ok então vocês dois vão construir rede aqui para mim por favor eu tenho 65 por cento que ele tá em 63 é isso certo eu acho que é agora eu tenho esse mapa molde aqui também né que eu vejo onde meus agentes estão como é que estão trabalhando tudo mais não repara que aqui tá aumentando bem rápido em relação aqui tem isso galera tem isso vamos com a informação aqui já tá em 34 por cento vamos ver se isso aqui vai subir né enquanto aí em 24.8 por cento ali deixar o tempo passar 25 tá subindo bem rápido na verdade então galera essa mecânica que eles implementaram simplesmente espetacular né então teve aqui antes nos anjos anjos aceitou antes não já foi perfeito tipo usar isso aqui eu posso fazer remédiações orientais que isso que vai me dar exigir meu eu posso exigir meu não seria ruim nome nacional eu gosto desde o guerra de cara eu não consigo chegar aqui se não me engano exigir os sudetos eu quero ver aqui eu deixei na tchecoslováquia é de fato eu tenho que vir com exigir os sudetos eu tenho que ter 750k de exército em campo eu tenho 614 apenas aquilo ali não vai acontecer tão cedo eu poderia reafirmar essas reivindicações aqui tá basicamente vai me dar reivindicações mas não vai me dar o território não vai ser meu não necessariamente o território vai ser menos que vai na expansão territorial eu sou em 30 por cento será que os países começaram a garantir essas nações ou não a independência daqui já foi garantida uau isso é inesperado isso aqui é totalmente inesperado não quero entrar em guerra contra as faquins reino unidos ainda não era intenção deixa eu olhar uma coisa aqui nem eu não estou fazendo navios ok eu quero ver quanto tempo para que eu tenha invasão naval decente né que essa invasão naval uau 882 dias caramba mesmo que fossem 400 dias ainda seria muito senão se não se eu posso fazer invasão naval de cinco em cinco unidades uau galera coisa não está das melhores as coisas definitivamente não estão das melhores tem vários navios aqui né mas não suficiente e onde que meus na verdade não eu quero aqui tem que eu quero que vocês venham para cá e qual o nome desse hora e deve ser esse eu não consigo ver se outro com 10 atas vocês estão aqui ok vocês estão aqui eu vou reunir vocês e hello there jogo ok isso é ruim mas whatever galera a gente vai declarar guerra que eu quero ver como que isso vai funcionar eu realmente quero que isso vai funcionar tem algumas divisões aqui ah eu ganhei essas divisões aqui da da áustria perfeita perfeito ah vocês vão colocar um novo regimento colocar vocês aqui eu montar uma a verdade eu nem vou montar nada eu vou guarnecer eu vou guarnecer meus postos perfeito ok vocês vão para cá eu vou guarnecer esses lugares aqui para eu não receber invasões basicamente isso ok pode ir isso aqui é minhas divisões de guarnições de cavalaria tem bastante ataque por isso fazer pressão vai pressão os caras aí não sei para que que é não mas faz pressão ah quanto de defesa você tem dois não eu quero um cara com a defesa maior por exemplo esse general aqui é o teloso é esse cara que é interessante que ele tem quatro de defesa e nesse caso que eu preciso de um general com muita defesa esse cara que também é interessante não tem na defensiva e ok acho que acho que eu vou com você e eu ainda posso pegar mais coisas carismar seria interessante para recuperar mais rápido é carismático eles perfeito e deixa eu pegar você cadê você esse cara né é esse marechal lá você pode pegar especialista em panzer o especialista em armamentos combinados é o guerrilheiro pode ser o guerrilheiro é interessante é o especialista em panzer não que eu esteja usando panzer com você mas já que você pode sugerido de onde for catador definitivamente catador é uma das melhores habilidades desse jogo tá catador ele pega onde ele vai passando você vai pegando os equipamentos daquelas províncias então é muito forte você também pode virar guerrilheira a galera toda que é guerrilheira no meu general aqui organização ou igual não tenho pontos não tenho mais que pagar os as nossas mifles perfeita então será que daqui a pouco eu terei que pagar né porque tem isso ah eu não peguei nada aqui ops ops pacto anticomiterno talvez isso aumenta a tensão mundial né que não é interessante inovações de exército que vai me dar bônus na pesquisa de doutrina é bem legal isso aqui eu quero ver nas eu tenho alguma coisa naval aqui você se eu me dar estaleiros modelos de conteúdo perdeiros modelos de cruzadores não expandidocas plano z modelo de cruzadores e modelos porta-aviões não nada disso aqui é exatamente o que eu preciso nada daquilo ali é exatamente o que eu preciso que pena ok se não me engano essas coisas que são boas velocidade de edificação isso é interessante ok alinhar se esses caras não desejo essas coisas aqui são interessantes economia alemã tinha um negócio aqui que me dava fábrica eu estou procurando isso eu estou procurando a decisão de não sei o que na Ucrânia ah aqui aqui as fábricas perfeito exatamente isso que eu estava procurando e aqui embaixo eu tenho espaço de pesquisa né então eventualmente eu tenho que descer aqui vamos para a autarquia de uma vez por todas duas vezes de bônus de escavação e tudo mais então isso aqui faz sentido vamos investir nossos pontos ali eu posso pegar mais um cara capitão de indústria gostar de edificação e tudo mais faz sentido seria interessante mas por enquanto não será que eu não escolhi melhorias? oh god eu quero agora você adicionar resistência e tudo mais tá porque eu quero testar eu quero ver como que isso vai funcionar vocês podem parar de treinar vamos parar de gastar equipamento aqui e é isso né só esse cara aqui pode treinar porque o exército aqui não está ele está longe de ser treinado completamente mas esses outros caras estão perfeito e esses caras ainda eram deployment mas eu vou esperar treinar todo mundo como é que a gente está de equipamento? devendo os milhões né devendo os milhões de equipamento oh god eu cliquei em ok e não vi o que que era e era coisa da agência era coisa nova não deixa eu ver se isso aqui já está em 100% na verdade não está né minha gente foi pega foi isso? foi oh não minha gente foi pega explosivo plástico se não me engano tem tem operações que eu consigo pegar esses caras de volta mas como que é técnico de divulgação treino diplomático talvez guerra psicológica cifra do governo principalmente não sei galera antipartizã fez a missão de eliminar a resistência economia civil vamos com isso aqui por enquanto minha gente foi pega que é ruim mas o que está ok ferramentas melhoradas perfeito vamos descer aqui para mais produção que a gente precisa com a produção lá em cima mais exércitos que sofreram o deployment está ok também quanto tempo para isso aqui acabar alguns dias a gente vai entrar em guerra contra o reino unido não era uma coisa que eu gostaria mas estou ok as concentradas mecânica computacional eu vou descer aqui eu acho eu acho que isso esteja bem à frente do tempo a proporção de reforço é mais interessante e aqui eu vou pegar isso aqui para mais bônus de pesquisa aqui eu vou pegar o teórico blitzkrieg deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão minhas divisões o que falta de equipamento? tudo? falta tudo é bem isso eu tenho motorizados mesmo tanques leves estão faltando caças eu tenho alguns realmente galera equipamento de suporte também está bem baixo uau então nós pegamos aquilo ali vamos com tinta invisível talvez melhorar a questão desses caras serem pegos ok tenho a mínima ideia como que eu vou conseguir recrutar ela peguei a tarquinha eu consigo reafirmar as reivindicações? consigo mas o Sunderland ainda não falta não muito preciso de 750k e basicamente é isso talvez se eu der deployment deixa eu parar de fazer esses caras vamos colocar em reforço agora eu tenho 750k perfeito então vamos exigir o Sunderland uma vez por todas eu sei que eu não estou treinando esses caras aqui na verdade eu vou passar só um deles pra cá talvez aí é isso vamos deixar eles se organizarem ali galera vamos deixar eles se organizarem posso pegar o cara da velocidade de edificação ainda seria interessante adoraria ir pra economia de guerra adoraria ir pra economia de guerra ou até mesmo pra mobilização total também seria muito interessante pra gente exportação tá ok só que talvez agora eu precise até pegar meus comandantes aqui né tem organização de exército mais 8% ataque dos exércitos 10% velocidade do exército tempo de treinamento velocidade de exército sempre é interessante tinta invisível já foi perfeito um roubo de projeto com certeza se eu declarar essa guerra aqui esses caras vão entrar na guerra e eu não tenho nenhum exército aqui na na porta da Suécia da França pra que se ela entrar na guerra eu consiga lidar com ela então isso é bem ruim eu deveria ter parado o treinamento com vocês acabei esquecendo esse cara aqui vou fazer uma coisa 1, 2, 3, 4, 5 eu quero que esses 5 façam um plano de invasão naval até aqui vai funcionar? não sei tenho a mínima ideia galera a gente vai fazer tá então esses 5 1, 2, 3, 4, 5 perfeito eu gostaria que eles fizessem um plano também de invasão naval daqui até aqui basicamente passando pelo mesmo lugar ali vai funcionar? de novo galera não tenho a mínima ideia a gente vai tentar? vai vai funcionar? não sei é isso vamos tentar fazer isso aí ok eu tenho algum tempo pra declarar minha guerra provavelmente 10 de janeiro vou esperar um pouquinho porque eu vou deixar isso aqui completar que falta faltam 35 dias eu vou conseguir completar e daí eu vou ganhar todo esse espaço aqui embaixo da Tchecoslováquia tá então a Polônia ela vai ter que se preocupar com um espaço ainda maior né pra ser atacada vai ser mais fácil de derrubar ela dessa forma ok a gente tá em 36 com 30% de tensão mundial não sei como que eu consegui isso mas eu consegui a Grécia ali também uau a Grécia também tá sendo garantida pelo Reino Unido vai fazer diferença? sinceramente não sei se vai sinceramente não sei se vai e você tá sendo garantido pela França é aparentemente os países democráticos agora estão segurando bem mais roubo de projeto vamos com economia civil talvez economia civil não me interessa muito acho que o deserto é bem mais interessante pra gente poder de decifração com nível de criptografia né nível de criptografia é extremamente interessante pra gente até onde eu vi adoraria resgatar esse cara capturado vamos clicar aqui pra ver o que que eu preciso começar quando pronto vamos preparar perfeito vamos fazer isso essas outras coisas eu não preciso capturar a cifra infiltrar exército não infiltrar na marinha não infiltrar na força aérea não ordem de colaboração ataque coordenado ataque coordenado seria interessante sinceramente não sei se isso vai funcionar são três dias a duração é três dias eu tenho que ter ah eu preciso de equipamento pra isso e mil equipamentos de fantasia é não esquece isso aqui como que eu cancelo eu eu desisti eu não quero isso aqui ah eu preciso eu preciso atribuir os agentes também ok então isso funciona dessa forma tem que atribuir os agentes tem que dar os equipamentos e deixar eles irem o que é isso você vai lá fábrica construindo ok vamos colocar um agente aqui vamos colocar o soldado ele vai resgatar o meu agente capturado isso agora não vai dar mais tempo deixa pra lá galera não deu tempo isso ali felizmente não deu tempo é isso vou deixar só o sudeto aqui acontecer e a gente vai declarar a nossa guerra uaca mas você tá confiante você acha que você vai conseguir segurar isso e tal não, não estou não acho que vai dar certo isso aqui foi uma jogatina bem descontraída só pra gente dar uma olhada em como que funciona o esquema de espionagem escola de serviço de governo perfeito vamos de novo mais um nível daquilo ali como é que eles estão de fábricas? estou bem de fábricas são de histórico para a Alemanha perfeito exigir Sunderland ok ahm o que? é fui criticado não é legal de sua parte espera alguma coisa errada ah o destino da Tico-Slováquia está aqui embaixo o destino da Tico-Slováquia está lá embaixo não naquele ponto está ok ahm vamos o que? por que? ah tudo bem eu perdi o timing de declarar minha guerra não não isso não foi legal é por isso que eu perdi aqueles pontos de poder político e etc agora faz sentido tudo bem tudo bem se eu declarasse minha guerra agora seria bem ruim não quer saber galera vamos dar reload vai provavelmente tem autosave dia 1º de janeiro é esse aqui mesmo que eu quero vamos carregar não me critiquem eu disse que eu ia jogar Sense Iron Man justamente para conseguir fazer isso não me critiquem ok ahm os sudetos ainda demoram 10 dias o problema é que eu não tenho 10 dias para declarar minha guerra hum fiz contas erradas aparentemente ok vamos contratar aqui o cara do formação de marcha não na verdade esse cara aqui é melhor período de infantaria e e é isso vamos declarar nossa guerra vamos colocar o esse cara aqui também e vamos declarar nossa guerra ah o reino lindo vai vir não interessa o reino lindo o reino lindo nunca foi um problema o seu eu quero avançar aqui o mais rápido possível basicamente é isso só vai esses caras aqui eu vou colocar eles de outra cor só para eu não confundir colocar eles aqui laranjinha só vai esses caras não tem não tem como ele se segurar simplesmente não tem como o reino lindo chamou a galera ok isso é bom na verdade porque isso vai fazer menos provável com que a França entre tá nos aliados ok não que fosse ruim a França entrar nos aliados está fazendo viar vontade para mandar aí é nós aqui provavelmente daqui a pouco eu vou conseguir terminar escola de cifra legal vamos pegar mais um de escola de cifra duraria de roubar isso aqui logo exigir os sudetos perfeito os sudetos exigidos primeira coisa em Viena o sudeto tem que ser meu eu exigi mais do nome dela oi a Tchecoslováquia minha amiga ah você está sendo garantida por todo mundo ok então ok já que assim daqui a pouco a gente conversa tá demorando um pouco eu sinceramente nem estou fazendo os comandos porque eu não acredito que esses caras sejam fortes o suficiente para derrubar a gente realmente não acredito deixa eu expandir minha proteção aqui essas bases então eu preciso de nove regimentos eu tenho dez ok e eu precisaria treinar um pouco mais de regimentos também aqui vamos fazer isso uau é um destino eu treinar sei lá um exército inteiro eu só queria ver o quanto que ele chegava aqui colocar aqui e guarnições guarnições é importante guarnições é bem importante ok ok isso mão de obra equipamento insuficiente para preencher isso aqui oh god that's not good não quero liberar essa nação definitivamente não mas aqui na Polônia também eu estou tendo problemas de rebeliões tá vendo isso aqui é da nova mecânica força de resistência então tem isso alvo da resistência menos 10% danas de guarnições guarnições necessárias menos 50% se eu colocar a fiscalização civil necessidade de versões totalmente cumpridas tá e aqui tá a força da rebelião isso aqui tá conformidade tá complacência hum quatro fábricas etc etc ok 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 então tem a fiscalização civil que diminui um pouquinho eu adoraria aumentar a complacência nesses lugares ok vamos deixar assim por enquanto talvez eu pudesse na verdade não eu vou realocar meus espiões tá eu vou realocar meus espiões eu vou pedir para vocês fazerem rede de espionagem aqui sobe lá em Londres por favor provavelmente Londres consegue se segurar deixa eu fazer alguma coisa aqui você ao invés de fazer isso que você está fazendo entra aqui começa rodear a escada aqui que é bem mais importante provavelmente agora eu não sei enfrentar um problema vamos conseguir empurrar aqui para fazer isso quer que vocês venham para cá e para cá vamos dar uma caminhada aqui esses caras esse exército ele sendo rápido ele consegue empurrar ah só foi atacado por causa os caras estão se aglomerando aqui não é exatamente o que eu gostaria que acontecesse mas está ok e eu acho que meu problema de equipamento está bem grande é enorme para falar a verdade melhorando meu nível de criptografia e tudo mais você você passa isso 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 vocês por algum motivo não estão atacando passa isso aqui também eu vou fazer eu vou fazer alguma coisa dar uma rodeada nesses caras aí os caras poderiam avançar não sei por que que não estão avançando não faz nem muito sentido que eu vou fazer eu vou fazer uma unidade bem rápida como é que eu consegui passar aqui radio hum poderia melhorar minhas companhias de suporte na verdade não está bem a frente do tempo isso aqui é muito interessante logística mas eu precisar de motorizado não é ideia e eu não peguei nada obviamente perfeito galera é o seguinte eu vou encerrar no próximo episódio nós vamos terminar essa guerra aqui não tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir derrubar o Reino Unido de verdade porque por mais que eu já tenha preparado a invasão e tudo mais o Reino Unido consegue lidar com 10 exércitos apenas do do titio Hitler aqui ainda tem isso meu nome é Waka mais que um prazer para vocês comigo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like aquele abraço até mais tchau 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 tchau